Ok, pessoal, Thiago falando. Se você chegou até aqui, você sabe um pouquinho de Pure Data, você já sabe fazer um sintetizador subtrativo no Pure Data, você já sabe controlar com MIDI e OSC o seu Pure Data. E provavelmente você está pensando, mas como que eu faço para o meu som ficar do jeito que eu queria, e não do jeito que ele é? E para isso a gente tem algumas ferramentas que são os efeitos de som, de transformação de áudio. Bom, existem muitos jeitos de fazer transformação em áudio, sendo que alguns são mais famosos que outros. E nessa sequência de vídeos a gente vai ver alguns que são muito comuns. Neste vídeo a gente vai trabalhar com filtros. E para isso a gente vai pegar alguns arquivos de áudio e vai analisá-los no espectro. O analisador espectral que eu estou usando, ele foi feito de acordo com as instruções que estão no site do Floss Manuals. Eu vou deixar o link depois aqui embaixo na descrição, aí você pode fazer você mesmo o seu. Ou pode baixar o meu também, pode usar. Ele vai estar no GitHub também com o link. Tá certo? Então vamos lá. Aqui. Pronto. A primeira coisa que a gente gostaria de fazer é ler um arquivo de som, ok? E ReadSF é o nosso bloquinho para fazer leitura de som, ok? Nele você vai ter Open e eu vou adiantar que eu já baixei alguns sons aqui para a gente usar. E depois você vai usar Start. Quer dizer, você vai usar uma mensagem do tipo Open com o caminho que você quer ler. Depois uma mensagem Start. E só para a gente ouvir e saber que está tudo bem, vamos ouvir esse nosso arquivo. Vamos lá. Vai tocar só no canal da esquerda. E eu vou aumentar devagarzinho esse volume. Beleza. Deu para ouvir. Aí quando você acaba de tocar, você tem que apertar Open e Start de novo. Uma dica que você pode usar, na verdade duas relacionadas ao ReadSF, é que você pode fazer essa mensagem, disparar automaticamente essa mensagem. Aí quando você clica aqui, ele envia essa mensagem para o ReadSF e depois dá o Start. Beleza, passei pelo Sound Check. Agora, vamos lá. Existem alguns tipos diferentes de filtros. Lembra que a gente tem o nosso espectro. Um filtro quer dizer que parte do espectro vai poder passar por esse filtro. Quer dizer, os filtros funcionam basicamente selecionando partes do espectro que passam e partes que ficam. Nós temos essencialmente os filtros passa alta, passa baixas e passa bandas. E vamos trabalhar primeiro com os passa baixas. Os filtros passa baixas deixam passar somente as frequências baixas, claro. Então, vamos colocar um filtro passa baixas aqui no nosso som. E o LOP, vem de low pass, é para fazer um filtro passa baixas. E vamos colocar aí uma frequência de corte de 15.000 Hz. Frequência de corte é a frequência máxima que vai passar desse filtro, tá certo? Aqui, deixa eu só desfazer esse, facilitar o nosso estéreo aqui, para você ouvir nos dois ouvidos do que está acontecendo. E vamos ver. Tá certo. E nesse momento, você deve ter ouvido basicamente a mesma coisa que você ouviu antes. Por quê? Quase todo o nosso som está realmente para baixo de 15.000 Hz. Vamos botar agora o nosso filtro passa baixa em 300 Hz. Se você está ouvindo isso no celular ou com o foninho do seu computador, talvez você nem tenha ouvido quase nada. Agora, quer dizer, entre esse som, repara que ele ficou bem mais abafado. Deixa eu colocar aqui uns 600 Hz. Tá certo. Ele vai abrindo, né? Quanto maior a sua frequência de corte, mais esse som vai abrindo. Em Peer Data, a gente pode colocar um slider aqui no nosso outlet da direita, quer dizer, desculpa, no inlet da direita, para determinar a frequência de corte. Então, deixa eu botar um slider aqui que vai de 0 a 15 kHz, só para a gente ver o que está acontecendo. Eu não quero isso aqui. Quero isso. Para a gente primeiro ouvir o que está acontecendo, ok? Repara que quanto mais aberto está o meu slider aqui, mais eu tenho som nas frequências agudas. Deixa eu botar esse fader em uma escala logarítmica, acho que vai dar mais certo para ouvir. Porque agora eu tenho mais resolução aqui nas baixas frequências. Vamos lá. Eu vou fazer mais uma coisinha aqui. O Ridge SF, ele solta um bang aqui nesse outlet quando ele termina de tocar. Se eu botar aqui, na hora que ele acabar de tocar, ele mesmo abre o som de novo. Ok. Deixa eu interromper esse negócio aqui. Para a gente terminar de tocar de novo. Tá certo. Agora, vamos pensar, né? Por que será que eu estou ouvindo esse som mais abafado? O que a gente entende como mais abafado, ou mais fechadinho? É porque é mais ou menos o mesmo efeito de quando eu ponho a mão na boca para falar que eu vou evitar que as frequências altas saiam. Porque abafar frequências altas é muito mais fácil do que abafar frequências baixas. Então, em geral, quando a gente abafa, a gente ouve mais as frequências baixas do que as frequências altas. E por isso que tem essa correlação aí, essa percepção. Bom, eu vou colocar aqui agora o meu analisador de espectro, ok? Que ele serve para a gente olhar o espectro, ok? Aqui está o meu analisador de espectro. E vamos já trabalhar com ele. E eu vou pegar a saída do meu filtro e colocar aqui no analisador. É um analisador super simples, ok? Ele vai nos dar aqui a... Opa, estou aqui fora. Aqui, é um analisador de espectro super simples. Ele vai nos dar no eixo horizontal a frequência e no eixo vertical a magnitude. Quer dizer, em bloquinhos, quer dizer, a cada 100 milissegundos ele calcula um bloquinho novo. Ele vai dizer quais são as frequências que estão tocando, ok? Primeiro, vamos ver com o som bem aberto e deixa eu deixar esse som rolando aqui. Primeira coisa. Veja como os sons estão quase todos em frequências mais baixas, tá? É por isso que se eu botar uma frequência de corte, aqui é a frequência de Nyquist, que é a metade da frequência de amostragem. Aqui, à direita, é a frequência de Nyquist, que é a metade da frequência de amostragem. Quer dizer que, se eu estou amostrando a 44.1 kHz, aqui é 20.000 Hz, aqui é 10.000 Hz, aqui é 5.000, mais ou menos. Então, olha como o meu som está quase inteiro abaixo de 5.000 Hz. Então, quer dizer que, se eu abaixar esse negócio até uns 5.000, eu nem ouço diferença quase. Agora, vamos de novo e eu vou ir baixando ainda mais a nossa frequência de corte. Olha como vai sumindo todos esses componentes da frequência, certo? Ou atenua, na verdade, não sonho, né? Tá certo. Isso é um filtro passa-baixas, ok? Agora, e se eu não quero um passa-baixas, eu quero um passa-altas? Passa-altas funciona exatamente ao contrário do passa-baixas. Ele deixa passar todas as frequências que estão acima da frequência de corte e impede que passe as frequências que estão abaixo dela. Então, para a gente trocar o low pass por um high pass, a gente muda aqui. Lop por hip de high pass. E vamos lá. Agora, olha como o comportamento é o inverso. Quando o meu filtro passa baixo, o meu filtro passa alto, tem a frequência de corte muito baixa, aí sim que eu nem ouço diferença. E aí, quanto mais alta é essa frequência de corte, mais o meu som parece aqueles de radinho, né? Aqueles de radinho de pilha. Por quê? Porque o alto-falante de um radinho de pilha, ele não consegue reproduzir graves. Então, o próprio alto-falante age como um filtro passa-altas. Então, a gente relaciona esse tipo de filtragem, ok? E, por fim, a gente tem o filtro passa-bandas, o bandpass. O filtro bandpass, ele tem um outro parâmetro, além da frequência de corte, que é o fator de qualidade, que é o fator de qualidade Q. O filtro passa-bandas. Está aqui? Aqui. Ele vai deixar passar somente uma banda do seu espectro. Quanto maior for o Q, mais estreita é essa banda, ok? E a gente vai ver isso acontecendo já. Então, vamos... Estou aqui. E deixa eu só ver aqui no help this bandpass. Sim. Exato. Aqui eu estou na frequência de corte. E aqui eu queria botar um outro fator para ser o fator de qualidade. O fator de qualidade, ele tipicamente varia entre 1 e 10. É muito mais que isso. É mais raro. A gente vai aqui brincar com ele entre 1 e 10, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos ouvir isso de novo, olhando o espectro, né? Olha, quanto mais eu baixo o meu fator de qualidade, mais eu tenho o meu som original. E quanto mais eu amplio o meu fator de qualidade, mais eu tenho esse som bem abafado, certo? E olha como pela primeira vez, quando eu estou variando o meu som... Quanto mais eu, pela primeira vez, como comigo, variando os parâmetros do meu filtro bandpass, eu estou tendo uma variação sonora que parece que tem uma espécie de uma vida própria. Você consegue ouvir esse... que está sendo feito? Olha só. E ele começa a ter uma qualidade própria. Então, repara, mesmo sendo filtros lineares, que são coisas que a gente aprende a fazer na aula da faculdade, a gente já consegue fazer algumas variações sonoras que são bem interessantes. E a gente vai ver no próximo vídeo como usar isso para fazer um efeito Wawa, ok? Até breve.